Olá, hoje nós iremos aprender como pintar rosas e você, ao mesmo tempo, irá contemplar uma linda paisagem de feneza. Espero que o teu aproveitamento seja o máximo possível. Aqui nós vamos usar várias tonalidades de tinta óleo, branco, verde oliva, amarelo ocre, amarelo-limão, vermelho-verneza, laranjado, siena natural, um tom de azul bem escuro. São cores essenciais para nós pintarmos um lindo quadro de rosas. Então, vamos iniciar a nossa aula de peste. Primeiramente, você usará óleo de linhaça, dissolvido, com um pouco de tinta amareloca e dourado, para você realizar o seu desenho. O desenho de uma rosa é simplesmente um círculo. Você não precisa se preocupar muito com o desenho. À medida que você for pintando, o desenho vai se formando, se transforma em uma linda rosa. Isso daqui significa uma rosa. Aqui é um miolo da rosa. Usando sempre óleo de linhaça e amarelo-ofre dourado. Você faz um pequeno borrom. Terminando este borrão de amarelo-ofre dourado, você pega siena natural e coloca no centro, na direção do miolo. Agora, aqui, aos retórios, nós iremos trabalhar fazendo as pétalas da rosa. As pétalas de uma rosa, na parte de cima, são miúdas. E, à medida que a gente vai descendo, as pétalas vão aumentando de tamanho. Então, use um pouquinho de branco, um branco não puro, um branco misturado com amarelo-ofre dourado. E, assim, você vai iniciando as suas pequenas pétalas, que é a parte de cima da rosa. Use um pouco de verde, misturado com siena natural, e faça um contorno ao redor deste círculo, que representa a rosa, para você ter mais liberdade de trabalhar com as pétalas. Então, aqui nós fizemos um borrão ao redor do círculo, que representa a rosa. Este borrão você pode usar verde, como também um outro tom, meio amarronzado, avermelhado. Aqui é onde nós iremos colocar as folhas. Então, agora, eu posso trabalhar com mais liberdade aqui, fazendo as pétalas da minha rosa. Então, vamos continuar usando o branco e trabalhando aqui nas pétalas da rosa, que são pétalas miúdas, quando estão próximas do miolo. Mesmo a rosa sempre branca, com um tom suave, você pode usar um pouquinho de rosê ou um pouco de amarelo, para dar um pouco mais de brilho. Aqui são pétalas, são pequenos riscos, traços, que representam pétalas em volta do miolo da rosa. E, à medida que eu vou chegando aqui, para finalizar a rosa, eu vou aumentando as minhas pétalas. Aqui foi pequenos traços, aqui eu já aumento de tamanho. E sempre intercalado, entre uma e outra pétala, eu coloco uma outra maior, abaixo. Observe bem que as pétalas vão aumentando de tamanho. Procure usar sempre um pouco de óleo de linhaça, para dissolver a tinta. Se você usar óleo de linhaça, a tua flor ficará mais leve. Não esquecendo o pequeno detalhe, que as pétalas de uma rosa são sempre intercaladas. Na pintura a gente usa, é fazer sempre intercalando uma pétala e outra. Vocês estão vendo, logo aqui atrás, a famosa ponte de Rio Alto. E agora nós iremos, quando dar continuidade, iremos pintar as folhas desta rosa. Use um pouco, para você pintar uma folha, use um pouco de amarelo-limão, misturado com um pouco de azul, um azul bem claro. E comece a trabalhar de fora para dentro. Use um pouco de amarelo-limão. Use um pouco de siena natural. Comece a trabalhar com as folhas, de fora para dentro. Enceladas. De fora para dentro. De vez em quando, um pouquinho de marrom. As folhas de uma flor, você pode usar as tonalidades que você mais preferir. Um verde mais escuro, um verde mais suave, uma folha mais queimada, que você usaria amarelo-ouro com um pouquinho de marrom. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Veja bem, você pintou as suas folhas. De fora para dentro. Esta é a forma de pintar uma folha. E as flores, você escolhe a tonalidade que você quer, sendo suave. Depois que estiver tudo pronto, você pegue amarelo limão ou amarelo ouro e coloque pequenos pistilhos no centro da rosa. Este botão eu fiz simplesmente como se fosse uma folha. Uma parte redonda. Só que depois eu coloquei umas manchas de branco para que ficasse representando o botão. Logo aqui em seguida, você coloca o cabo, o cabinho, né, no seu botãozinho. Espero que você tenha aproveitado bastante esta aula. Porque realmente, para se pintar flores, é uma coisa muito simples. Basta você ter força de vontade e se dedicar. Aqui, eu finalizei colocando um cabinho aqui na minha rosa. Você usa um pouquinho de barrom escuro. Coloca a parte escura e, em seguida, usa um pouco de amarelo nápolis e coloca a parte da luz no cabinho da rosa. Vamos enriquecer a nossa pintura pintando mais algumas folhas deste lado. Use um pouco de marrom. Use um pouco de marrom escuro. Laranja de cardimum. E amarelo-limão. Um pouco de branco e azul. Agora já está pronta a nossa flor. E então, o que você achou? Foi muito rápido, não é mesmo? Mas, para pintar flores, é isso daí. É simplesmente você gostar daquilo que você faz. Você conseguirá. até a próxima aula. Na aula de hoje, vocês irão aprender a pintar hortências. em primeiro lugar, nós usamos óleo de linhaça para dissolver a tinta. E vamos desenhar a nossa hortência, que é simplesmente um círculo. vai ser uma hortência azul. Ao redor deste círculo, você use um pouco de marrom misturado com verde, ou siena natural com verde. e comece a insinuar folhas. Então, isso daqui são as folhas da sua hortência. Depois que nós pintarmos as folhas, daí sim nós iniciaremos a pintura da hortência. Ao finalizar o fundo da tela, na parte de cima são cores suaves, na parte inferior são cores mais pesadas. Então, terminando esta parte, a gente inicia a pintura da hortência. Então, pega um pouco de azul escuro. Um pouco de azul bem forte. E coloca a parte de baixo, como se fosse a sombra, né? A parte mais escura da hortência. Sempre pintando em forma de X. E essa parte aqui, você usa um tom de azul mais suave, né? Que vai representar a luz no fogo. Quando já terminar esta parte, nós vamos iniciar as pequenas flores. dentro deste círculo, que formará uma linda hortência. Agora você usará um pouco de branco para fazer as pétalas. As flores que irão formar esta hortência. Sempre as flores no meio, nos centrais, são inteiras. É uma, duas, três, quatro pétalas. À medida que nós vamos ir aos arredores deste desenho, as pétalas vão diminuindo de tamanho. Um traçado. Uma, duas, três. Três pétalas inteiras e um traçado. Representa uma pétala deitada. E desta forma, eu continuo pintando até finalizar a minha hortência. Aqui eu coloquei somente duas pétalas no traçado. No centro, eu procuro sempre colocar mais pétalas. Você está observando que, aos poucos, nós estamos fazendo elas se tornarem realmente uma hortência. Você pode deixar também pequenos pontos aqui no meio. Você pode deixar mais escuro, sem colocar nenhuma pétala. Aqui eu quero um ponto mais escuro. Então, eu uso um pouco de azul bem escuro e dou umas pinceladas aqui. Então, isso vai destacar mais essas pequenas flores da hortência. Agora, nós vamos colocar um pouco mais de luz nessa hortência. Pega um pouco mais de branco e torne a repintar as pétalas centrais da sua hortência. Isso significa que aqui é a parte mais clara da tua cor. É uma parte onde bate mais luz. Gosta simplesmente repintá-las. Você pode perguntar também por que esse escuro? Esse escuro significa a parte interna da sua hortência. Então, aqui você pode colocar uns cabinhos verdes. Uns galhinhos verdes aqui no interior. Use um pouco de amarelo e coloque pistilhas na sua hortência. São pequenos pinguinhos. São pequenos pinguinhos. e com a partir do mesmo príncipe. Assim, você pode colocar um bom profeito. E os caras muito brincarem. Finalizamos a nossa hortência. Espero que você tenha tido um bom Profeito! Finalizamos a nossa Hortência. Espero que você tenha tido um bom Profeito! Nesta nova aula, vamos ensinar como pintar margaridas. Na verdade, para se pintar margaridas é muito simples. Basta você usar branco, preto e se divertir com a sua tela. Então vamos iniciar o nosso desenho. Use um pouco de siena natural ou até mesmo cinza e você vai desenhar as suas hortências. São pequenos. Para se fazer esse esboço, você simplesmente use um tom de tinta, a qualquer cor, misturado com óleo de linhaça e desenhe as suas margaridas. Agora use um pouco de preto, misturado com branco, que é um tom acinzentado. Vou iniciando para se fazer as pedras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e um traço. A pintura de uma margarida, você inicia com a cor cinza, né? Você faz um pequeno esboço das pétalas. Oi, gente. Estamos aqui em Veneza ao vivo. Vocês vão ter uma aulinha especial de espátula com o Jeová. É o seguinte. Aqui eu tenho algumas cores que são muito importantes. Vocês têm que saber que é o branco, o óculos, o amarelo na ápia, o amarelo limão, azul da plus, outro azul verde e daí o resto vai saindo da paleta. Era só prestar atenção e começar a aprender a espatular. Para iniciarmos, nós fazemos uma mistura com cinza e azul e vamos começar a passar com a espátula aqui no meio, onde será a demarcação dos prédios. okay, vamos lá. Certificada do branco. Sofiando. 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 Se inscreva no canal. Passar branco aí estraga tudo Dando continuidade aí eu dei um fundo de azul Só um pouco, foi na hora que eu fiz assim eu apertei Mas daí ficou muito em cima Ai ai ai, é o que você vai fazer toda hora Antes de riscar a tela eu dei um fundo de verde, azul e cinza Que são as cores de veneza Agora vocês observem que eu vou pintar diretamente com a espátula Sem necessidade de fazer nenhum outro tipo de risco É só observar É, agora eu vou dar um fundo de piceu aqui Vou escurecer aqui E aqui o lado de cá O meio fica sempre claro É que esta é uma cúpula prateada Então é só vocês prestarem atenção que ela vai ficar prateada Vou escurecer aqui 子ão Atenção Um pouco de marrom e azul eu usei para fazer os riscos, agora eu vou usar a tinta branca para dar a luz no lugar certo, que é aqui, com a lateral da espátula nós amassamos a tinta e a pegamos assim, para que se dê um relevo nestas partes. Eu coloco o fundo branco, aqui ao lado da cúpula e aqui embaixo na parte desta igreja. Isto aqui é a entrada do ombro, para que sobressaia a luz. Levemente, levemente, com a espátula começamos a dar o efeito necessário que precisamos para obtermos o tom original de beleza. Eu passei a tinta ósseo na amarela no lápis com branco aqui no fundo. Simplesmente uma espátula daqui, uma aqui e uma aqui, uma aqui e uma aqui. outra de branco aqui, refleti estes prédios para baixo. Depois que eu os fiz assim, eu simplesmente peguei o marrom com um pouquinho de azul e dei algumas passadinhas aqui que formaram janelas, como estas, vejam. É importante dar-se uma espatulada e não passar muito, porque se você fica passando muitas vezes, muitas vezes no mesmo local, acaba tirando o próprio efeito que você conseguiu com o trabalho. Então, é fundamental preservar o efeito que você consegue na primeira espatulada. Agora iremos fazer as telhas das casas. Prestem muita atenção. No máximo duas espatuladas é suficiente para conseguir o efeito que desejamos. Um pouquinho de laranja de cádimo e siena natural. Depois iscamos em sentido diagonal. Ambos os lados. Claro, sentido vertical e horizontal também. Temos janelas nestas casas aqui. Esses riscos são para mantermos a perspectiva correta, para que as profundidades fiquem exatas e as delas têm que ficar. que vai,no? Que arroz! Temos um quadrado. Temos um quadrado. Scra! OK! Gente, isso aqui é o seguinte, eu quis mostrar pra vocês um novo estilo de pintura. Ah, vai, acho que eu agasso ali. Tchau, tchau. Gente, esse tipo de pintura é o fundamental pra ele. Não é simplesmente se preocupar com os detalhes. O importante é saber que quando você dá um fundo numa tela, você tem um novo campo pra trabalhar, que é um quadro totalmente molhado. Você não precisa ficar umedecendo a tela pra fazer o trabalho. E isso nos proporciona um novo estilo de pintura que eu aprendi aqui em Veneza. E aí 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 Atenção Com cinza, com azul atrás. Peguei agora uma cor azul, com cinza e estou fazendo aqui os prédios lá atrás. Para dar um efeito de estância aqui na minha cidade. Eu aprendi que aqui em Veneza, da pintura importante, não é a perfeição, é o sentimento que você emprega na tela, principalmente estar fazendo uma tela em um lugar bonito como esse. É uma coisa muito emocionante e é uma chance que a gente tem na vida que só é dada por Deus e a gente só tem a agradecer, né? Cada vez procurar se aprofundar mais nisso, que é fazer o que está sentindo. Vamos fazer o quadro pensando que alguém vai achar ele belo ou não. Gente, praticamente essa tela está quase que pronta. Simplesmente eu vou colocar alguns elevos de amarelo aqui, dos barcos. Fazer algumas pessoazinhas neles, que é alguns pinguinhos de espadro com a tinta. Vocês veem isso. Depois que eu terminar eu começo a misturar as águas. Vai, filma aí, vai, filma aí pra mim. Gente, eu estou colocando algumas cores a mais. Eu coloquei algumas cores a mais no céu, que é para o céu não ficar muito branco. Azul escuro, aqui um pouquinho de lilás. Mas aqui nessas cores aqui, depois da minha conta, eu vou colocando um relevo. Para enriquecer o quadro, ó. Gente, esse aqui é só hoje, pessoal. Mas na próxima aula, eu... Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Espero que vocês tenham feito um bom proveito desta tela. Com essas novas técnicas de espadro. Muito obrigado. 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 Chegamos ao final do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui em Murano, a gente está indo para ver a fábrica de vidro, Murano, Veneza. Obrigado. 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 Chega. Então, loja de vidro e morango. Então, loja de vidro e morango. Então, loja de vidro e morango. Agora, nós vamos para outra fábrica de vidro. Nós vamos para outra fábrica. 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 tomar um banho. Só quando cai aqui no rio de água mais ou menos poluída, daí eles gostam. Mas é raro isso acontecer. O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Olha a tranquilidade Esse daí deve ser o que? Alemães, né? É um farol que é incrível É enorme esse farol Esse farol é da cena que eles ouviram muito bem pra cá Português e catalãs Muito portuguesa Estamos indo para Burano Estivemos em Burano Que é a fábrica de serviço e agora tentamos para o Guilherme É um alimento Alimento Qual é a impressão? É um alimento Que é a mão de pegar Vamos lá. 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 Agora tem que apagar, essa conversa. Daqui a pouco é o que estão lá, sabe? Tem pouco. Ih, tem um poder de caseta, um fantástico. Os barcos, esses barcos aqui, são todos pescadores. Aqui é tudo vermelho, azul. Florido. Olha o barco aqui, olha aqui. É uma delícia. É uma delícia. É muito bom. É a cidade da renda e pescadores. Sim, pai. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Aqui em Burano, achamos também uma feira. Foi, pourquoi? Nesse lugar. Tem que fazer a festa. Vamos lá. Alô. Então, vamos lá. A gente tem oido. A gente tem oido. Então, vamos lá. A gente tem oido. Então, vamos lá. Ai que lindo, é um pouco gostado de renta, não? A Veneza é baiana, gente, eu acho que se pintar um quadro disso não vê nem a pau. Baiana é a mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que está aqui? É o Ratinho? É o Rodolfo? Não! É o Rodolfo! 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 Obrigado. 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 Também. Uma pintura rápida. Também. Eu gosto muito dos pintores italianos. Porque... Impressionismo tipo francese, Cézanne, Monet, Degas... Tudo que eu gosto. Quanto custa um quadro? Ah... 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 A... 200. 200$. Ah... Ah... Assima E subi. Ah... � Lance amou... Es... Ehm... Nós estamos... In Brasília... Lavoramos em Leilon... E mondial триagerios. Si... Honекi Leilon? No no. Leilon de arte. as artes são vendidas por marciãs você trabalha para o Japão? meu quadro sim eu não em Japão, como dizer, a figura assim vai bem? em Japão é muito abstrata não me piace muito porque é uma pintura pessoal o paisagem de venezia pode andar bem? é bem, é só que eu peço só que eu peço, só que eu peço mas venezia eu sou o primeiro pintor brasileiro de venezia sim, você fez algumas coisas? tem uma cartela postada de quadro meu tudo em venezia muito trabalho para fazer isso é muito longo, muito difícil por isso é também lindo porque tudo que mais trabalha é mais bonito depois é muito complicado é muito complicado fazer uma panela a volta pode tocar bom 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 só vai ter colocá-os é melhor barco A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A COUPY A CIDADE NO BRASIL A BOMBECADO Essa é a famosa praia de Liga Famosa em firme, em firme Mas aqui está ela, naturalmente Aqui está a Sônia ao lado pegando mariscos Olha quem está ali Olha lá ela pegando Olha gente, que praia linda Esse é Liga, olha aquele maninho aqui lá E ali está E ali está Várias Da Itália Nunca usou o personagem de alta Olha a distância, Cristão gente E com essa câmera do dia. Não dá limpo, não? Atencione. É perdido. Banhar ou caminhar. Não dá limpo, não? Não dá limpo. Não pesa nada, viu? Não valeu a pena cansar e vir aqui? Valeu. Então, mostra outra vez, mostra outra vez. Estou perguntando se vocês não tem inveja da outra dela, olha lá. Pegado em uma das praias mais famosos da Itália, valeu. Olha lá, gente, que liga linda. Aí, você pode lutar. Então, vamos lá. Basta, vamos lá, gente. Aqui, eu vou fazer! Aqui, eu vou fazer! Ah, eu vou fazer! Não, tá? Não, tá? Não, não. Isso é 2 quilômetros. Aqui uma gordinha vindo para cá. 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 E aí E aí E aí E aí olha a mão dela a Radiante achou uma interessante a outra olha lá olha que onda linda olha que local olha que linda olha riversó aqui é mais conchinha olha aqui olha aqui olha aqui tô contente mostrando o troféu olha gente aqui é a barraca do pessoal pra hospedada de graça olha lá no fundo da praia olha lá as barracas olha Que lugar lindo né. E aqui a entrada também. Tem vários entradas igual aquelas que vocês estão vendo. Agora você vê a entrada para a praia. Vocês viram aqui ó. E aqui é uma das entradinhas da praia. Olha que bonitinha. São várias né. Essa é só uma delas. Só a Lopanini, Itália. E eu não aguento mais panini. Você não vê essas panini? Eu sei. Aqui é a famosa praia de Leiboldo. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vê as janelas Tá bom já Olha as vôndulas ali E olha o dia ali passeado, as vôndulas ali Tá bom já E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos 30, que o nosso barco é o mais importante. A banda cansa muito, demora muito. Olha o Deão aqui cantando. Cantando, é mesmo. Portanto Fistão FIU O que somos presentes, É peixe, de pasta na ordem, para vender exato. Como estivemos aqui no mercado de peixe. Olha só, cara. Não sei no mercado de peixe. Fala pra baixo sombra, senhor. É peixe que não acaba mais. Não tem peixe de água. No mercado de peixe, não estava passando fome de peixe. Não tinha peixe para comer. Não tinha paixão de banho. É, na verdade, claro que é mercado de peixe. Compramos uma linguiça calabresa. Tira o suco e dá o gozo. Tira o suco. Tira o suco. Poxa. Compramos uma linguiça calabresa, subimpa. Mais linda. Estava na metrinha. 15 mil a linha, quer dizer, 12 dólares. A hora que nós cortamos a peixe quente, fomos comer. Pimenta pura no trigo. Não, para ou assim que a Sônia falou. Agora são mais ou menos 8h20 da noite. Agora que está começando a crescer. Agora são mais ou menos 8h20 da noite. Agora que está começando a crescer. Agora que está começando a crescer. Pessoas que gostaram não biếtes! Vamos cá, vamos cá. Não, por favor, vou embora. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. Um automóvel do Itália. É um dos mais que tem aqui. Vai lá perto, vai pra mim mostrar o tamanho do carro. Não é de brinquedo, né? Isso tem de verdade, né? Vivo? Vocês estão vendo? De trabalho. Três rodas. Roda de carrinho de lixo, que é as rodas de carriola. Vamos voltar? Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção. Da Banjula, François, da Casa Ovo, do Tê, da Bravô. A outra ponte se tira a Bambi. 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 Tchau, Ralli.